Meninos, maninhos, eu tenho uma proposta de business pra vocês. Nós estamos. Onde tem dinheiro pra nós igual Pokémon? Ah, bora! Então, é o seguinte, eu preciso organizar a festinha de aniversário do Juninho, o sobrinho do Aramela. O Juninho! Ai, meu Deus, e agora eu tenho que arranjar uma casa de festa de última hora? Já tem, meu amor? Já tem? Já tem! Lá em Itacara, nós temos um ambiente familiar pra fazer isso aí lá. Olha, pô, mande avisar lá que a festa vai ser inesquecível. Aí assim, sobre o pagamento, aí vocês combinam depois e me falam, tá? Agora eu já vou adiantando, já vou descontar o quartinho do aluguel. Ô, Rodiano. E Cleicinho? Que? Essa chave que você tá aí escondendo... Não tem chave, Diô. Tem sim, mamão. Ela não é da geladeira, não. Fica sabendo que ela não é da geladeira, tá bom? A chave pega besta! Mamão, vocês acham que vocês estão falando com quem? É. Com Maria da Conceição! É, miserável. Quer mostrar? Quero essa festinha linda! Mata nós de fome, miserável. Cabo. Vem cá, Cleicinho, vem cá, Cleicinho. Que história é essa de levar pra Itaquela, Cleicinho? Não, não tem estrutura pra isso, não. A gente vai passar vergonha, Cleicinho. Que passar vergonha? Nós vamos passar as férias em Dubai, Joe. Mas tem um problema. Por quê? E os ratos? O que é a Disney, meu amigo? Se a base não é um rato, agora lá na Disney tem só um. Lá nós temos todos, Turtileiro, Ratatoules. Todos nós temos. Mas falta alguma coisa, né? É. Aí, depois disso tudo, só fica faltando o bolo, né? Sim. Sever! Olá. Vocês estão com a carinha de que vamos pedir as coisas. Sever! Ai, Severina. Severina, você chegou, o ar mudou. Sabe? As frutas estavam apodrecendo, né? Tava dessa cor agora. Olha como estão lindas. Isso é verdade. Você tem cara de quem tem, sabe o quê? As mãos... Olha, você é uma cozinheira de mão cheia, sabe? É. Cheia de calo, né, Cleicinho? De trabalhar, né, filho? Você cheira a bolo. Mas se desembustem logo, é. Essa mulher cheira a bolo. Ah, tô sentindo um cheirinho de bolo em quente. Você deve ser uma profissional de mão cheia. Você não sabe fazer bolo, não sabe? Mas, menino, olha, eu já perdi as contas. Não me lembro mais de quantas vezes eu ganhei o concurso regional do Cariri como boleira. Meu amigo, rapaz, pois parece que eu tava sentindo. É, uma oportunidade pra você, gente. Vai encomendar uma coisa pra você, uma encomenda. Mas encomenda significa que vocês vão pagar? É, já começa a falar de pagar. Faz atenção. Já começa com o dinheiro. Você não pode elogiar as pessoas sempre que querem uma coisa de troca. Ô, Severina, fazendo bolo, a gente recebe o dinheiro e lhe dá a sua parte. Certo. E como é esse bolo? Bolo em top, confeitado. Bolo em top, não precisa tanta cor, não. Você coloca assim o nome, os parabéns e... E algo assim, sabe? E algo assim. Pronto. Deixa comigo, que eu se garanto, viu? Ai, o bolo nós já conseguimos. E agora nós estamos precisando, sabe de quê? Uma atração. Uma atração? Entendeu? É uma coisa... Ó, vim só avisar que eu tô inotado de autógrafo aí. Mas deixei o Jorge Ypsil lá na portaria, viu? Que bonito, né? Você saindo e deixando outra pessoa pra trabalhar. Isso é um vagabundo. Olha, pela Fabi Fabulosa eu faço tudo, qualquer coisa. Ô, vem cá, menudo. Eu conheço essa Fabi. Eu tava vendo aqui, Fabi Fabulosa. É aquela da TV, que faz show infantil, é, pra criança. É, faz cinema também, já gravou CD. É uma artista completa e humilde. Ó, no último show dela ela autografou um pôster pra mim, ó. Olha aí, Clencio. Olha aí. Com carinho para Braguilha. Vixe, Braguilha. Na hora eu tava nervoso, eu errei meu próprio nome, rapaz. É que eu não sei dizer. Vixe, badei a cá, velho. Aí ela colocou com carinho pra Braguilha, colocou o nome dela, o coração e o telefone. Olha, se a Severina pegar, a Sever vai dar na sua cara, viu? Vixe, né? Eu queria ser abestada pra quê? O telefone do empresário dela, que eu queria saber como é que contratava ela. Ah, eu tive uma ideia. Cheio de ideia, velho. Sim, nós estamos precisando da atração, ele tá falando da atração e a gente só contratar a atração. Ih, nós temos o telefone ali. Tá aí, tchau. Eu vou me embora que eu já tô atrasado. Deixa eu só bater um retrato aqui. Eu achei bonito esse retrato. E você fica também no retrato. Eu vou bater a foto do telefone do empresário. Só aqui isso. Eu pego tu, pego. Telefone do empresário. Então dá aqui. Liga pra ele. Chama a Fabi e pronto, nós já temos a atração, cara. Vai, galera. Vamos ligando enquanto a gente vai indo. Tá com fome. Então bora. Quando tiver na festa, tu come. Vamos lá. Porque ele é fã. Você que era mãe dele. Ele fica agoniado, ele é fã. Meu Deus do céu. Ela é ainda mais fabulosa pessoalmente. Tudo bem? Fala, meu Deus. Prazer. Eu sou Fabi Fabulosa. E cadê as crianças? É... A gente tem uns pequenininhos aqui que andam por aqui, né? A Jennifer, por exemplo, ela tá no Paraguai, sim. Mas não é nem aqui, não. A festa é lá e tá quente. Entendi. No outro local. E você, hein? Tô te conhecendo de algum lugar. Na verdade, eu não esqueço o rosto de um fã. Seu nome é... Bra... Braguilha. Braguilha. Isso? Acertei? Braguilha, mas a senhora pode chamar de Braguilha. Aliás, falando nisso, a senhora queria ter a honra de assinar a minha faixa aqui, porque lá na tarde de autofre eu não consegui chegar perto daquela multidão. Essa caneta aqui mesmo? Essa caneta aqui. Então tá bom. E um andame, né? Tem andame pra ela alcançar? Não, pra senhora eu me ajoelho. Ah, ok. Eita! Eu ia ter que voltar por causa das coisas, trabalhar com o negócio, me deixou lá se tem algum problema, hein? Esqueci. Faça uma forcinha, minha filha. Faça e desenvolva. Como é o nome daquele povo que a gente chamava, chamava de uma coisinha quando tinha que sair da terra por causa da seca? Eu sei, eu sei. Peraí. É... Retirante. Pronto? Isso. Mas vai saltando logo meu Braguilha, viu? Isso, gente. Mas que isso? Olha ali o que tem a ver uma coisa com a outra, retirante, com saltar não sei quem. É, porque essa sujeita aqui, soltar meu Braguilha. Por quê? E se ela não quiser que eu retire antes a bola do zói dela aí fora, entendeu? Marinha, tenha calma, Messinha, relaxa. Calma, amiguinha. Ele é só meu fã, a gente tá tendo aqui um contato fã, artista, entendeu? É só carinho, só carinho, né não, Braguilha? É, assim, minha tracajazinha, ela é atração. É. Tem atração por ela, Braguilha? Não, não. Ela é a atração da festa do Juninho. Isso. Que a gente está querendo fazer mais tarde e ninguém vai roubar seu boi, não. E outra coisa, cadê o bolo? E eu não deixei aqui em cima? Não, onde? Cadê? Braguilha, vamos bater um papinho lá dentro. Bora, 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 bora. O touro é sempre arrancado pelas orelhas. Pinte é desse jeito, né? Sente aqui, fique à vontade. Obrigada, eu agradeço. Estou cansadinha. A casa é sua, viu, fia? Obrigada. A gente fica à vontade aqui, você pode relaxar. O show vai ser maravilhoso para as coisas. Que bacana. Mas eu ouvi falar que vai ter bolo? É. Que delícia. Nossa, será que é de morango? Eu adoro. Era morango, não era de chocolate, viu? É o que, velho? Você comeu o bolo todo, animal. Não, não, isso aí só pode ser brincadeira. Estou de dieta, comi só a metade, a outra metade eu dei a xolinha. Meu amigo, você comeu o bolo que era do aniversário que se uniu. Pensei que era um reconhecimento pelo meu trabalho, cara. Tava escrito parabéns ou algo assim. Eu pensei que esse algo assim era algo assim como eu. Vocês dois são dois safados, não sei pra que eu confio em vocês. Você é o miserável e comeu o bolo, misera. Ô, velho, eu vou dizer uma coisa. Sem bolo a gente dança.